Meus amigos, a coisa tá ficando muito séria. Vejam lá, nova lei de telecomunicações está indo pra mesa do Temer pra sancionar. Estão dando um presente de 100 bilhões para as operadoras de telefonia fixa. Vejam só, vamos entender isso aqui, vamos entender. É muito sério, é um dos maiores roubos dos últimos tempos. 100 bilhões, 100 bilhões de roubalheira legalizada. Quer ver? Olha só. A Oi entrou em recuperação judicial, deve bilhões. Seus sócios são muito poderosos e têm muito acesso aos representantes do Estado brasileiro. Pois bem, desde que a Oi entrou com recuperação judicial, há um movimento em Brasília, sobretudo com Temer, Ministério das Comunicações, Kassab, senadores, deputados. Há um movimento pra salvar as operadoras. E como se isso fosse obrigação do Estado. Porque na hora do lucro, todas elas ficam com o dinheiro. Na hora do prejuízo, socializam e jogam pras nossas costas os prejuízos. Nós vamos pagar isso daqui. Você concorda? Você concorda? Isso é um absurdo. Um absurdo. Atende lá. O Senado aprovou tudo na surdina. Só numa comissão. Nem mandou pro plenário. Não houve discussão ampla. Aprovaram a nova lei. Isso significa um presente de Natal. De 100 bilhões. Quase 100 bilhões pras operadoras. Tudo está na mesa do Temer. Indo pro Temer. Pra sancionar. Nós temos que impedir. Não é possível. Nós temos que falar. Nossos bens. Nossos bens o Temer está transferindo. E a lei também. Para as operadoras. Imóveis. Carros. Cabos. Telefonias. Centros telefônicos. Tudo. Tudo. Está indo pra eles. Estão dando pra eles. Pra salvar essas empresas. Algumas estão dando lucro. Outras não. Veja só. Como pode isso? Isso é o que? É o crime organizado. De setores. Das elites dominantes. Eles têm um setor. Ali dentro. Que está também dentro do Estado. Isso é um puro crime organizado. Eles. Ah. Pela lei. Todos os bens usados. Pelas. Pelas operadoras. Vai ficar pra eles. Estão dando. Esses bens não são do Temer. Esses bens não são do Kassab. Esses bens são nossos. Nossos patrimônios. Eles pegam o nosso patrimônio e manda. Então. Dá de graça. Dá de presente. Com uma única promessa. A promessa é o que? Faz investimento na área. Que furo. Que furo. Fazer investimento é obrigação de toda empresa que quer concorrer. Competir em um capitalismo decente. Isso é dever da empresa. Mais. Perdão de multas. Estão perdoando multas. Todas as multas que a Anatel aplicou para várias operadoras. Estão perdoando tudo. Isso é uma desmoralização. Viola o império da lei. Tira a credibilidade da lei. Por quê? Você deixa de pagar a multa. Porque você sabe. Depois vem uma lei de anistia. Esta lei é uma lei de anistia das multas em favor das operadoras. Isso tudo é o quê? Uma cleptocracia. Se nós não reconhecemos isso. Que nós vivemos numa cleptocracia. Nós não vamos ter progressos. Nós não vamos ter avanços. Cleptocracia é o governo de ladrões. Ou ladrões do governo. É exatamente o que eles fazem. E esses ladrões roubam. Ilicitamente. Corrupção. Evasão de divisas. Sonegação. Etc. Ou eles roubam dentro da lei. Como aqui querem. Uma nova lei. Isso aqui é um roubo legalizado. Roubo legalizado. Este padrão antiético de governabilidade. Nós temos que dizer não. Temos que dizer não. O capitalismo de laços. Capitalismo à brasileira. Feita só para eles. Feita para eles. Se entendem. Se conversam. Corrupção para cá. Corrupção para lá. O Senado aprova. Renan, Juca e Jorge Viana. Fazem lá os rolos deles dentro do Senado. Aprova tudo numa comissão. Não anda para o pleno. Não foi para o plenário. Não foi para o plenário. O que podemos fazer? Bem, criticar, protestar. Temer não pode sancionar esta lei. E-mails. Entupir os e-mails. A caixa de e-mails da presidência da república. Mas, tem o mandado de segurança. Treze senadores entraram com o mandado de segurança para que o projeto volte para o Senado para discutir. A sociedade tem que saber de tudo isso. Esses treze senadores estão pedindo que Carmem Lúcia pare o andamento disso tudo. Pare. Carmem Lúcia já está com o mandado de segurança na mão. Vamos ver. Vamos ver. Até porque Carmem Lúcia, como sabemos, lá naquele dia 7 de dezembro, se curvou ao conchavo pro Renan. Então, vamos ver se Carmem Lúcia começa a se redimir. Mas, de suma, tem o mandado de segurança lá. E o MP? Ministério Público. O que está fazendo? O que está fazendo? Vamos aí. Vamos entrar. Vamos agir. Entra com medidas. Tem que parar essa roubalheira de 100 bilhões nossos para as operadoras que estão aí dentro de um capitalismo que tem que concorrer uma com a outra. Não deu lucro. Vai à falência, meu caro. Vai à falência. E suma, em suma, é o Estado salvando patrimônios privados novamente. Patrimonialismo, confusão do público com o privado. Nós não podemos ficar parados. Vamos aí entupir os e-mails de Temer, Carmem Lúcia e do Procurador-Geral da República. Compartilhe este vídeo. A roubalheira é impressionante. Compartilhe este vídeo para que muita gente possa mandar e-mails para a Presidência da República, para Carmem Lúcia e para o Procurador-Geral da Justiça. Compartilhe. Compartilhe. Avante. Curtam minha página nova. Minha página Cidadania. E aí, então, você vai ser notificado do próximo vídeo. Avante, avante. Sucesso. Até mais. Vamos protestar.